Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos à correção de revisão. Vamos lá? Bom, galera, como eu falei, a gente vai corrigir a revisão do capítulo 4, tá? A revisão será feita do capítulo 4, Viver a Arte, da página 41 até a página 48, onde vai falar sobre arte egípcia, esculturas, pinturas, regras da frutalidade, tumbas, arte fazendo parte de nossas vidas, alguns momentos da nossa vida ligada à questão da arte, teatro da nossa vida e teatro do oprimido. Número 1. Sobre arte egípcia, responda. O que é arte egípcia? Expressão artística feita no Egito Antigo, seja na pintura, nas esculturas, na arte decorativa, na arquitetura e em outras formas. Letra B. O que são os shabats? São servos espirituais, onde eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos, condição em que, segundo a criança egípcia, se alcançaria a eternidade. O que é a lei da frontalidade na arte egípcia? Essa lei está presente na pintura egípcia. Essa lei determinava que o tronco das pessoas deveriam ser representados de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Letra D. Cite algumas esculturas na arte egípcia. As esfinses, esculturas dos faraós e deusas, shabats, etc. Tem vários outros. Letra E. Fale alguma curiosidade sobre os egípcios. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e, quando morrem, eles costumavam fazer o processo de modificação para preservar o corpo. E. Herógrafo é um nome da escrita dos egípcios. Na arquitetura, possuem pirâmides com tamanhos enormes e até consideradas uma das maravilhas do mundo moderno. As obras de arte egípcias eram muito ligadas à religiosidade desse povo, então grande parte da obra é feita em homenagem aos seus deuses. Número 2. Sobre o teatro do oprimido, observe e responda. A. Quem criou o teatro do oprimido? Resposta, Augusto Poal. B. Diga algo que você acha bastante importante no teatro do oprimido. Isso é uma resposta pessoal. Uma sugestão de resposta é o fato das pessoas do público poderem se expressar, lhes dando voz para algo que os incomoda ou que queiram compartilhar. Número 3. Saber se expressar é uma das ferramentas mais importantes em nossa vida. Você consegue se expressar através da arte? Em que sentido? Isso é uma resposta também pessoal, mas como sugestão de resposta, sim, quando faço minhas pinturas e desenhos e também quando canto. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão, tá? Tenham gostado dessa correção que eu fiz para vocês e que vocês tenham entendido aí cada ponto, cada parte-chave deste capítulo 4, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem assistido. Qualquer coisa vocês podem voltar, pausar, ver novamente. Não esqueça de ver junto com a folhinha, tá bom? Então, muito obrigada. Não esqueça de ver junto com a folhinha.